E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui na minha casa, tá ligado? E eu tô de saída, porque eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. Mike, o que que você vai fazer hoje pela primeira vez? Galera, hoje eu vou fazer a primeira viagem com a minha nova caminhonete. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado? Que eu acabei de comprar uma Amarok, que é uma caminhonete assim, mano, muito zica, uma caminhonete assim, muito bonita. E hoje eu vou fazer a primeira viagem com ela, que vai ser pra praia, na cidade de Balneário Camboriú. Mano, tô ansioso. O YouTube tá ansioso aqui, as coisas, tá tudo aqui, galera. Ó o que que eu tô levando, ó o que eu tô levando. O Batmóvel, não, Batmóvel vai me tá, parceiro, vai andar lá na Speedway, na pista de drift com o Batmóvel. Olha aqui, o Batmóvel. Tô levando até o capacete, mano, pra andar, né, mano? Esse capacete zica aqui, ó, chavoso, né? Uma bola de futebol, não sei pra que que eu tô levando a bola de futebol, mas vai que... Vai que eu jogo bola em algum lugar lá, então tô levando aqui a bola de futebol. Tô levando também minha mini-moto, mano, porque o bicho vai pegar a mini-moto, vai junto nesse rolê. E só Deus sabe o que que nós vai fazer. Tô levando aqui a minha principal mala, uma das principais bagagens da minha vida, que é essa sacolinha preta aqui, ó. Tá vendo essa sacolinha? Então, ela, mano. Tô levando ela e vamos ver o que que nós vai fazer lá. Eu sei que essa viagem, vocês estão vendo, velho, que tem muita coisa que eu tô levando, que a gente, tipo, vai fazer muita coisa por lá. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até o patinete, mano, tá indo nessa. Até o patinete. Molecado aqui tá animado, tá ligado? O Eduardo tá aqui arrumando as malas. E aí, man, tá animado? Animado, partiu, mano. Partiu? Ó, nós reclamamos, nós falamos que o sonho nosso era viajar com a caminhonete pra poder levar nossas coisas, pra poder levar a mini-moto, pra levar o carrinho. E hoje vai dar certo, hein? Mas eu tô com medo de tudo sem não caber, não, mano. Que, rapaz? Vai caber, mano. Tá levando a casa inteira? Você não é conseguido, da última vez, levar nossas malas. A mala da Maria, que pesa 5 marias. A mala da Maria pesa 5 vezes o peso dela. Você acha que na caminhonete, a gente não vai conseguir levar nossas coisas? Ah, mas... Não sei, mãe, que vai ser um desafio. Coloca até aquele batmóvel ali. Então, mano. Ó, fazer o seguinte. Vamos começar a arrumar as coisas aqui. A caminhonete tá aqui no jeito. O Eduardo tá levando a mini-moto dele aqui também. E a caminhonetona, mano, tá só esperando a gente colocar as bagagens. Tá um pouco escuro, né? Tá tarde aqui, já é bem de noite. Então, a gente vai começar a arrumar as malas pra fazer a primeira viagem de Amarok. Eu acredito que aqui vai caber, mano. Será que cabe, mano? Como que abre isso aí, Eduardo? Como que abre essa lona aí, mano? Aí, ó. Eu acho que cabe, hein? Deixa eu subir aqui pra ver. Puxar o outro daí. Hã? Aí, ó. Rodando, rodando. Meu Deus. Aí, ó. Meu Deus do céu. Mano, que função, hein, velho? Agora, eu quero ver no KB. Olha o tamanho da carroceria da Amarok. Hã? Quero ver no KB. Olha o tamanho da carroceria da Amarok. Ó, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pegar, mano. O batmóvel. Vamos pegar o batmóvel? Os maiores, mano. Ajuda eu lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui o batmóvel, tá ligado? E deixar as mini motos, acho que por último, sem mancada. Nossa. O batmóvel. Pô, a caminhonete vai pesada, hein? Não, 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 não. O quê? Eu comprei esse carrinho na loja de antiguidade. Se você pegar por aqui, pode quebrar. Para tudo. Você vai acabar com esse batmóvel, mano. Não acho pra comprar mais giz desse carrinho. Não, eu comprei na loja de antiguidade. Eu não tô brincando. Tipo, mano, esse carrinho, galera. Eu tive um quando eu era criança. Eu comprei de um cara lá em Guaravera, na cidadezinha que eu morava. E eu paguei R$25, tá ligado? O cara, mano, ele tava precisando de dinheiro porque ele tava um pouco acelerado. Eu acho, sabe? Não sei. Eu sei que paguei R$25 num carrinho desse. E, mano, quebrei ele, velho. Fazendo drift, sabe? Agora eu tive a honra de comprar outro. Vou falar pra você. Cabe até dois desse aqui atrás, hein? Ó. Não é que coube mesmo, mano? Aí, rapaziada. Não é que coube mesmo, mano. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o resto das coisas aqui. Vamos embarcar na camionete. E partiu pra Balneário Camboriú. Se você quer mais vídeos igual esse, deixa seu like aqui no canal. Se inscreve. Você se inscrevendo. Eu sei que vocês gostaram do vídeo da viagem. E eu vou trazer muito mais. Então, conto com a ajudinha de vocês aí, ó. Se inscrevendo aqui no canal, beleza? E aí? Eu tava falando de você ali agora. De mim? Você ouviu o que eu tava falando de você? Quem você tá falando de mim? Os meninos falam assim que não ia caber nossas coisas na camionete. Eu falei assim, se nós fez caber nossa mala. A mala sua, que pesa cinco meses o seu peso. Como que na camionete não vai caber, não é verdade? Lógico que vai. Então, ó. Você não tá indo com a gente por quê, Maria? Porque eu vou no médico amanhã. A Maria, gente, ela tá passando mal já tem uma semana. E ela tem um médico agendado pra amanhã. Faz mais de uma semana. Faz mais de uma semana? É, porque eu tô com uma dor muito forte no meu estômago. Então. Há mais de meses. Ela tá indo... E a uma semana atrás tá, tipo, piorando a dor. Você vai morrer? Aí eu fiz endoscopia. Fiz endoscopia. Aquele dia eu fiquei loucona. Eu fiz endoscopia e tal. É, gente, mano. Ficar doente é um negócio complicado, tá ligado? Mas não fiquem tristes. A Maria vai com a gente também. Só que ela não vai agora. Nessa noite ela vai amanhã, tá ligado? Porque ela vai no médico primeiro. E você... É louca aí. Trata de ir junto com ela, hein? Vai na bagagem. Porque a mala da Maria, eu falei, pesa cinco Maria. Então cabe ser também. Beleza, ó. Fica com Deus. Com Deus também. Com Deus. Até breve. Até breve. Então, partiu. Pra Balneário Canberu, mais uma trip. Bora lá. Música 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 Rapaziada, já estamos, tipo, quase no meio do caminho, sabe? Olha aí, mano. Só que o tempo, velho, tá esquisito, hein, mano? Tá uma neblina, galera. Eu vou falar um negócio pra vocês. Toda vez que eu viajo, inclusive eu até comentei com o Ian e com o Eduardo que toda vez que a gente viaja, começa a acontecer alguma coisa na estrada que é um sinal pra, tipo assim, não tenha pressa e nem, tipo, fique estressado por causa das condições. Porque, mano, essa neblina aqui, sério, tipo, mano, tá péssimo pra dirigir. Fala aí. Mano, tá a menina, velho. Não, você não sabe ainda, né? Porque a hora do Eduardo vai ser agora, mano. Eu dormi. Porque eu tô cansado, entendeu? Eu ia dormir antes de vir viajar e aí eu fui ver se o Sem Parar tava funcionando. Não tava, tá ligado? Tava um rolo, rapaziada, eu não consegui dormir. Então eu vou dar um cochilo agora. E, mano, Eduardo, vai na boleia, tá ligado? Tá vendo aí? Eu tô vendo agora. Tem um monte de adesivo, né? Cadê o adesivo seu? Vamos lá colocar aqui. Nossa, mano, eu não tenho. Tem que fazer um adesivo, mano. Nossa, tem que fazer. Eu colei aqui o meu, mas não tô achando. Um monte de adesivo? Olha que da hora. Olha esse aqui, é de Londrina, hein? A área 43. Aí, ó. Caramba. Se você tem um adesivo aqui, comenta aqui no vídeo. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar ali. Vou comprar uma coxinha. Vou comprar um energético, né? Vou comprar uma água. E aí, mano, pé na estrada de novo. A gente vai parar lá perto de Balneário Camboriú agora. Eu tenho mais 5 quilômetros de autonomia no tanque. Então, ó, vamos rezando aí, rezando pra encontrar um posto. Vai não achar um posto, mano. O Ian vai empurrar. Cada um vai de um lado empurrando. É, só você, você não tá bombadinho. Eu não, sei que tá precisando fazer posto. Tá fortão? É. Você dormiu até agora, filho. Não, mentira. Aí, tá com a cara até inchada. É um caú no isso aí. É que o câmera tá lá dentro lavando a cara, mas o câmera tá com o olho até inchado. Ele sai assim, ó. Nossa, o câmera dormindo é muito engraçado, né? Eu tive que trolar ele, mano. É. Vou trolar ele, mano. Eu só não trolo, porque vai que depois ele fala. É, mano, que, sei lá, tá trabalhando aí, tá sofrendo, tá ligado a mim e controlando. É, mano, hoje em dia não dá pra brincar com essas coisas, não, filho. Aí, eu vou te traindo aqui. Vou comer, mano. Vou comer, pegar uma coxinha, tá ligado? Eu fiquei sabendo que o um de queijo aqui, num cafezinho, custa 18,99. Não, não, custa 20. Custa 20, mano. Será que pode entrar nesse escorregadorzinho aqui, dar uma brincada? Ai, isso é da hora, né? Tá passando aqui em já hoje? Vou colocar a máscara aqui, né, mano? Vou gastar a máscara. Desce, a máscara. Gastar uma pijão. E é isso. Solta a comanda. Aí, moleque. Bora lá. Vou pegar aqui uma coxinha, né, mano? Olha o tamanho da coxinha aqui. Tá pega, mano. Coxinha de costela, não. Vou pegar um de frango, né? O de frango é mais raiz, tá ligado? Olha aí, galera. Hum, tá com a cara boa, hein, mano? Ó. Turinha. Focantezinha. Tô em dúvida aqui o que eu pego. Igual coxinha, hein? Sei lá, pega alguma coisa. Eita, pega. Vai cair a coxinha, mano. Ai, meu Deus. Oi, Ian. Tá caindo a coxinha, mano. Tô na coxinha, mano. Jesus, pera aí, gente. Vou colocar uma. Tá, vou pegar a coxinha. Vou pegar um chocolatinho. Acho que vou pegar um negócio aqui desses aqui de chocolate, talvez. Não sei ainda. E um energético, né? E uma água, né? Tem que pegar uma água também. Então, vamos fazer isso. Bom, peguei aqui, mano. Uma coxinha, uma balacha, uma água energética. E agora, pé na estrada de novo. Bora pra balneário. Vou ter que dar uma parada ali no próximo posto de gasolina. Mas agora, mano, vocês vão ficando aí com a viagem que vai ser uma viagem top. Vamos pegar o Nascer do Sol já já. É uma cena muito bonita. Então, bora concluir essa nossa viagem que tá só começando. Finalmente, cheguei. Mano, caraca, viagem foi hard. E agora, mano, é hora da gente se instalar aqui na casa. Já chegamos aqui. Vou abrir essa porta aqui, ó. Vou mostrar aqui a casa aqui, brevemente, aqui pros meninos, né, mano? Pra eles darem uma olhada. Olha o que eles... Nossa! Nossa! Maikinho! Vou mostrar aqui as entradas. Meu Deus do céu, velho. Nossa, piscinou no nervoso, mano. Então, o negócio é o seguinte. Fecha aí. Fecha aí. Próximo vídeo aqui do canal, eu vou mostrar a casa pra vocês. A nova casa de praia, ele, mano, que a gente vai passar uns dias. Vai gravar alguns vídeos por aqui. E vocês, fiquem ligados aí no canal. Não deixa de se inscrever pra acompanhar os vídeos que estão vindo. O caminhonete matou uns mosquitos aqui no caminho, né, mano? Eu sabia que ia pegar uns mosquitos, velho. Eu sabia que ia pegar uns mosquitos. Ó, vamos ver como que tá as malas. Será que abre? Será que dá pra abrir? Já cai tudo? Você abrir? Nossa, ó, tá tudo inteiro aqui, ó. Ó, as mini-motos. A situação que chegou a mini-motos. Vixe, o mini-motos do Eduardo já era. Já era o mini-motos do Eduardo, hein? Você não mexe bem, viu? Tá vazando óleo? O mini-motos já era. Ixi, já era. Fundiu, mano. Nem tem óleo aí. Fundiu. Você não sai, deu óleo no dois tempos. Tem óleo, dois tempos, sim. Depois, né, tira isso. Porque agora, velho, faz o seguinte. Eu vou dormir um pouco e volto com vocês no próximo vídeo aqui. Então, fica ligado aí no próximo vídeo. E, bom, vamos saindo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. E é nóis, valeu e fui!